Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que relativamente ao investimento no Centro Hospitalar de Gaias Pinhas, o conhecimento que tenho, a informação que tive, foi que a segunda fase já está em curso e que o financiamento estará garantido. Mas, Sr. Deputado, eu penso que a sua pergunta tinha um âmbito mais geral e tem a ver com o investimento. Como sabe, este Governo apanhou muitas instalações hospitalares e muitos equipamentos em profundo degradamento. E tem sido feito passo a passo, o caminho tem sido percorrido passo a passo. Temos feito um investimento em cuidados primários de saúde. Temos hoje o maior número de sempre de unidades em atividade. Vão ser construídos 70 centros de saúde, 4 novos hospitais, 2 grandes ampliações no BIPO de Lisboa e no Hospital Garcia da Horta, intervenções em 48 hospitais. Temos já o maior número de camas em cuidados continuados e paliativos. Ó Sr. Deputado, então falando de investimento, não acha que é suficiente este investimento, Sr. Deputado?